Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Grav Master e bom, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo Hoje estou aqui com uma torre, uma fase secreta que é bem rara Ela é uma das novas, é uma das mais recentes do Tower of Heras E eu estou gravando, meu Deus Ela é a última, tá? Eu vi, recebi a notícia de que ela era uma das primeiras torres de todo o Tower of Hell Torres não, sessões ou fases Uma das primeiras fases de todo o Tower of Hell Sim, literalmente, todo o Tower of Hell Uma das primeiras que, se não me engano, tem dois ou três anos cada fase Ela tem uma versão vermelha que eu estou procurando Ainda tem três torres raras que eu não achei Ó, essa daqui Pra quem não sabe, essa daqui, ela é uma loucura E não dá pra passar É... Meu Deus Ai, que droga Caramba, velho É, literalmente não tem como passar Ai, que medo de errar Eu sei que eu vou errar, mas eu não quero errar Seria bom até se alguém botasse Jan Passei Mentira, velho Mano, olha como é que ela é Ela é muito legal, velho Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falta encontrar a vermelha E a última Que é a escada infinita Sim Não é aquela lá dos conveyors Mas Ela é completamente infinita Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sim, eu comprei essa mola Especialmente pra fazer esse vídeo Porque eu acho que se não fosse ela Nem conseguia ter chegado lá Mas, ok Vamos ver se não vai ter nenhuma torre rara Vamos Dar uma olhadinha Até tem Uma torre secreta ali Mas aquela ali é uma das mais comuns Do jogo inteiro Então não temos o que dizer Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou galera Falou Não sei mais encerrar o vídeo meu Tchau